Agora, Rapidinhas do Futebol! Rapidinhas do Futebol! Oferecimento Fiat Enacresalto, Buducoi e Lauro de Freitas. Rapidinhas! A Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras no próximo dia 28 de janeiro terá os lances analisados pelo VAR, exibidos em tempo real nos dois telões do estádio Mané Garrincha. A novidade foi anunciada pela CBF nesta terça-feira. A entidade quer usar esse teste para convencer a FIFA a liberar a exibição das imagens nos telões dos estádios. O árbitro da partida será o Wilton Pereira Sampaio, que na última Copa do Mundo do Catar, apitou quatro partidas. A CBF não divulgou os auxiliares de campo, nem quem será responsável pelo VAR. Você ouviu Rapidinhas do Futebol! Rapidinhas do Futebol! Com Cleide São Bonfim! Acelere para Cresalto e realize seu Fiat Zero! Só ofertaço para realizar os seus sonhos! Argo 1.0 a partir de setenta e três mil novecentos reais com taxa zero! Toro Freedom Turbo Diesel Automática a partir de cento e setenta e dois mil e novecentos! Cronos Drive 1.3 a partir de oitenta e seis mil e novecentos com taxa zero! E você leva grátis todas as vantagens do Clube Cresalto! Acelere, consulte condições e aproveite! Fiat é na Cresalto, Bonoco e Lauro de Freitas. No trânsito, escolha a vida! RAPIDINHAS!